Vou deixar gravando aqui, porque eu quero gravar essa música, bonita né, como é que chama? Olha, isso, você lembra o nome de um? Essa é a canção do Exército Canção do Exército? Hoje eu dei umas 10 continências aqui, viu? Bom, né? A canção do Exército É É isso, o céu, é isso que abre as mãos Não, vai, ele 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 vai Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai...